Os goianos adoram o sol, aqui se louva o sol do Araguaia, existem bairros e quadriláteros com o nome de Sol Nascente, Morada do Sol, Portal do Sol, Pôr do Sol, Parque Solar, Solar Santa Rita e se quiser algo mais quente, temos a Marginal do Botafogo. Brincadeiras à parte, o nosso maior problema hoje é justamente o excesso de sol e a falta de chuvas, de água. Infelizmente, batizar muitos lugares com nomes de cachoeira, lago, rios, nascentes, não será a solução. Resolver é difícil e requer planejamento a longo prazo. Ouro no olho, vale lembrar, é uma boa ideia colocar ações da Saneago na Bolsa de Valores e pode ser ótimo investir naquilo que não tem concorrência. Mas não é bolinho vender o que está ficando cada vez mais escasso. Eis a questão. Abertura